A CIDADE NO BRASIL 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 sem agrotolóxicos e sem insumos químicos, mas que eles tinham dificuldade para que aquele alimento tivesse um nível mínimo de beneficiamento e chegasse nos mercados. E é verdade que assim, nós sentimos anos no Brasil, bom, eu sou espanhola, né, por isso o sotaque, mas eu estou quase 20 anos aqui, a metade da minha vida, quase. Então eu vou falar às vezes como se o Brasil fosse também, tipo o nosso país, né, porque eu já me sinto um pouco integrante dele. E vou botar na minha pauta do grupo de consumo, o que que são os grupos de consumo responsáveis, né? Eles são coletivos de pessoas, ou seja, juntos de pessoas, que unidas na pauta de conseguir consumir alimento de uma maneira, um alimento produzido de uma maneira mais justa do ponto de vista socioambiental. Então, o que que é um alimento produzido com justiça ambiental? É um alimento produzido sem veneno, né, a Larissa veio aqui ontem, a gente lê, somos o primeiro país do mundo em consumo de agrotóxicos per capita, os alimentos do mercado têm veneno, os alimentos da nossa mesa têm veneno, os agricultores, muitos agricultores do Brasil, vivem em condições precárias, precárias. Eu conheço agricultores no eixo São Paulo e Curitiba, é o lugar com mais desenvolvimento socioeconômico do Brasil, precário, de ficar de boca aberta. Eu não conheço o interior do Pernambuco, entende? Então, imagina que seja pior do que eu conheço. Perante essa situação, eu acho sim que urge um outro tipo de produção de alimento. O que que é justiça social na produção do alimento? É que a gente olha também quais são as relações de trabalho e as condições de vida dessas pessoas que estão produzindo o alimento. Eu falei pra vocês que o meu sonho de infância era ser agricultora. Eu ouvi demais de um agricultor falar assim, quando eu era criança, eu tinha vergonha de falar que eu era filho de agricultores. Então, qual é o reconhecimento social, o valor social que essas pessoas têm? A gente está numa bolha aqui. Vai falar disso na rua? A maioria das pessoas não conhece, não pode. Os técnicos falam que não pode produzir sangue tóxico no sistema tropical. Você não pode produzir 500 hectares de monocultura ser agrotóxico. Mas você pode muito bem produzir. O colega aqui é especialista, higienista. Quantos séculos de produção de alimento não tem o estrópico, gente? Só que é uma produção diversificada, isso é isso. Dá pra produzir alimento. E a gente tem o saber de produzir alimento. Esse saber também está sendo tesourado. E todo esse tensionamento que a gente vem assistindo, e a desarticulação está poderosa, vindo de cima pra baixo nos últimos anos, é uma desarticulação proposital. Porque teve um momento no Brasil que começou a ter políticas públicas viradas pra essa questão, do escoamento, de tentar ajudar os pequenos produtores a se estruturarem. E isso tem sido, em muito pouco tempo, está sendo minado de cima pra baixo. Estão sendo propostos uns projetos de leis que são muito perigosos. E a gente, eu acredito que nesse país a gente tem condições pra se tornar um modelo muito parecido ao modelo dos Estados Unidos. Por isso, na minha visão, urge a gente constituir pontos de resistência a esse modelo. E eu enxergo nos grupos de consumo responsável um caminho de resistência. Pra pessoas que, como eu, moram na cidade, não produzem alimentos, a gente come três pessoas por dia no meio. E a gente, eu acho que merece, assim, uma reflexão. Como é que esse consumo é feito, né? Como o nosso grupo de consumo, chama-se comerativamente. Eu sou integrante desde 2010. Os grupos de consumo, eles vêm pipocando no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo tem vários. Fora do Brasil também tem. Nós temos um foco que é construir essa ponte direta, né? Produtor-consumidor. Na maior parte dos grupos, nós consumidores gerimos o próprio grupo. Então, são sistemas autogeridos. Isso também, eu acredito que acaba criando um empoderamento, né? De você acreditar que eu consigo fazer alguma coisa de frente. Mesmo morando numa cidade gigante, estado longe da natureza e tudo mais. E, então, algumas questões que trazem de bom esses grupos, além da questão dessa ponte direta, né? Primeiramente, eu vou falar, porque isso é o que acho que já ama mais, não é muita gente. A questão do preço do alimento. Aqui já tentou comprar um alimento local, um tom de açúcar. Aí eu me pergunto. Eu já tentei quando meu filho era pequeno e não conseguia uma compra. Quem consiga pagar em 300 reais desse tamanho, 10 reais, nesse país? Eu acho que a maioria deles não consegue. Assim, assim, tá? Tem um estudo que foi feito faz um ano e meio, que está divulgado nesse livrinho. Esse livrinho foi editado no passado. Tem um livro sobre consumo responsável, que foi editado pelo Instituto Cairos. Eu não faço parte do Cairos, não é o do Propaganda. Eles são um instituto, uma ONG, que tem ajudado bastante em tentar que nós, dos grupos de consumo, tenhamos uma organização em uma rede maior. Que eu vou explicar a importância disso também. Então, primeiro tem a questão do preço do alimento, né? Eles fizeram um estudo, um pessoal daqui, em várias cidades do Brasil. E eles mostraram claramente. O alimento mais caro que tem no mercado é orgânico no mercado. Aquele inhame de 10 reais de tamanho. Depois, vem o convencional do mercado. Ou seja, o alimento com veneno que você compra no mercado. Depois, vem o orgânico no esquema de grupos de consumo responsável. Mais barato do que ir no pão de açúcar comprar o alimento envenenado. Mais barato do que isso, só tem a feira. Então, o alimento convencional é da feira ou ir na chefa, que aí é o mais barato mesmo. Então, o que acontece? A gente consegue consumir a um preço muito justo para o consumidor. Um preço quase equivalente ao da feira, um pouquinho mais caro. Mas a gente está falando de alimento orgânico. E a gente consegue um preço que também é mais justo lá para o produtor. Porque a situação dos produtores, gente, é sinistra. Tanto os orgânicos quanto os não orgânicos. O nosso alimento aqui, 60% do alimento de São Paulo, vem da pequena família agrícola. A maior parte dos produtores pequenos do Brasil não são orgânicos. Se você for orgânico, você não tem acesso ao crédito agrícola. Então, vejam que essa não é uma decisão que o agricultor toma apenas com base na possibilidade de produção. Porque se o cara nem tem crédito agrícola, a gente vai comprar de cesta, vai levar a verdura na feira. Entende? Os gargalhos são muitos. Eles já existem e eles só estão sendo reforçados. Daí, por exemplo, eu nunca acreditei na política. Hoje em dia eu penso que as políticas públicas são, sim, muito importantes. Porque como o programa da compra na merenda escolar, os programas de compras públicas, isso ajudou muito para o pequeno agricultor. E isso está também numa tentativa de ser desconstruído, né? Então, enfim, a gente consegue um preço justo para nós, consumidores. E a gente consegue um repasse de um preço muito bom para os produtores. Porque a gente está cortando todo esse gasto de distribuição. E normalmente, a gente, consumidores, nesse esquema, a gente banca, divide o transporte. E a gente banca a perda de produção. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, 100 alfaces saem do agricultor e vão para o pão de açúcar. 50 são vendidas. As outras 50 não são pagas para o agricultor. Ele é producido, mas não recebeu. As alfaces que ele recebeu dinheiro, ele recebeu 10 centavos. Você pagou 2 reais. Isso é o que tem veneno, né? É uma situação que é muito injusta. Não tem para onde você... Quanto mais você sabe, mais você fica irritado. É um negócio chocante mesmo. Entendeu? Por um lado, a questão do preço. Por outro lado, tem toda essa questão de você se sentir feliz de consumir um alimento melhor. Muitas vezes, a gente presta essas relações. Entendeu? A gente tenta procurar produtores próximos. A gente tenta ter relações, conhecer esses produtores. Entendeu? Visitar a propriedade, um ano por ano. Trocar uma ideia, perguntar pelo filho. Você vai ficar amigo? Não. Mas você vai ter uma relação mais próxima. Porque você sabe onde foi produzido o alimento que você consome? Você sabe quem produziu? A maioria das pessoas não sabem, né? E nem tem como saber. Porque se você for, não sei se, comprar um melão, mesmo orgânico. Sei lá, ele veio do Ceará. Entende? Ele recorreu o Brasil inteiro no caminhão. Nem quem está vendendo não sabe de onde veio. Então, a gente tenta ter ser umas relações um pouco mais humanas. E a gente enfrenta também alguns gargalhos. Então, para não falar só as maravilhas, vou falar também alguns gargalhos. Um gargalho grande que a gente tem, enquanto consumidores, que é a visão que eu tenho mais, é que esse esquema de consumo passa. Primeiro, por você, você precisa mais organização e um pouco mais de esforço para o seu consumo. Porque você precisa pôr um pouco mais de você, do seu tempo. A gente, por exemplo, é um pouco do gerido, certo? Então, quem é que vai entrar em contato com o produtor para ver o que tem essa semana? Repassar para os consumidores? Pegar o que as consumidores querem comer? Repassar para o produtor? Conferir o que os produtores pagaram? Repassar o dinheiro para o produtor no final do mês? É a gente que fez isso. Então, esse dinheiro, a gente não paga em dinheiro. Mas a gente está investindo um tempo para aquilo. De frente, ele vai no pão de açúcar 24 horas, compra o que ele vai embora. Você não tem muita organização nisso. E lá está fácil. Então, a gente tem que encarar uma coisa que está um pouco menos fácil, certo? E a gente precisa se reeducar também no nosso padrão de consumo. Porque a gente, mesmo quando a gente está afinado com pautas mais agroecológicas, a gente, de maneira geral, está acostumado a consumir um alimento que passa por um crivo de aspecto para chegar no mercado. Eu já me vi nessa situação de... Bom, uma questão é, às vezes, chegar alimentos que você nem conhece. Você nunca viu aquilo. Você não sabe como cozinhar. Para mim, isso não é um problema. Porque eu gosto de experimentar alimentos, assim. Mas tem pessoas que acham difícil. Tipo, ah, é para folha. E aí, por exemplo, muitos grupos de consumo responsáveis têm momentos de reuniões que têm troca de receitas. Então, isso só pode ser um problema ou pode ser um caminho para uma coisa legal também. Mas outro gargalo que eu até queria me colocar, porque eu já me vi nessa situação, essa questão do aspecto, do padrão que a gente tem de consumo. Muitas vezes, eu cheguei a um negócio maravilhoso lá, uma cara perfeita. Outras vezes, não. Eu já me vi. Ah, essa mexerica não dá para escoar? Um negócio desse, eu vou lá. Aí, eu cheguei em casa com a minha mexerica, eu tive que engolir, eu não tinha falado, porque a mexerica estava ótima. Só que, claro, no transporte do Paraná para São Paulo, produzindo esse um agrotóxico, dá fundinho na casca, afinal, é o ferioso. Mas estava ótimo. Então, dentro dessa, você precisa querer entrar nisso, porque vai implicar num esforço mais, e numa reeducação, que sempre é desafiadora. Outro gargalo que eu acho grande é a questão da escala. Porque, assim, a maneira como o alimento é distribuído hoje na terra e produzido, a gente fica nessa questão da escala, ela é tudo meio mega. Então, não sei quantas mil toneladas de soja por ano, não sei quantas mil, não sei o que, não sei o que, a produção de grana de mundo, triplicores da revolução verde, e eles vendem esse peixe para a gente. E a gente vai comprando. Isso é isso, esforamento, caminhão gigante, que vem do Nordeste com fruta, barbos de soja que vem para a China, é tudo meio gigante. Nós oscilamos em torno a 20 consumidores. Então, a gente não consome um caminhão de fruta do Ceará, certo? A gente acaba construindo umas relações mais locais. Isso é legal? Diminui o impacto meio ambiental, por exemplo, a gente vai ver menos consumo de gasolina, mas isso também implica num, por exemplo, pensando nos produtores, às vezes a gente não está conseguindo que eles escolhem todo o alimento que eles produzem, através dos grupos de consumo. Então, qual é o mundo que a gente sonha para amanhã, nessa questão dos grupos de consumo? O sonho é uma cidade onde pipoca em grupos de consumo, onde tem vários grupos de consumo responsáveis por países. isso nos dá a possibilidade de articular compras maiores e escoar em outra escala. Hoje, nós temos uma tentativa, a gente está hoje, temos mais de cinco grupos de consumo responsável, de todo São Paulo, envolvidos nessa articulação. tem galera lá da zona oeste, tem galera lá da sul, tem galera lá da zona norte, do centro, tem grupos de diferentes regiões da cidade, articulando uma compra conjunta, que acontece mensalmente, com alimentos que vem também de um grupo de quilombos. Então, quando começa essa articulação, eu vou pensar, gente, isso aqui não vai dar certo. Um grupo de quilombos, um grupo de consumo, de grupos de consumo, todos somos mais ou menos desorganizados, entende? Lá nos quilombos, a galera aqui, tipo, a galera não tem computador, não tem internet, está começando a ter os celulares com os whatsapp, então, não é tão fácil a comunicação, ah, me envia um e-mail ali, tipo, como assim me envia um e-mail? Eu tenho imatricidade em casa, e-mail, eu te envia um e-mail como? Então, enfim, hoje a gente, com essa articulação, estamos escoando, sei lá, entre 300 e 400 quilos de alimento por mês. Parece bastante alimento, é pouco. Vinha um caminhão, agora não vem mais um caminhão, é tipo um, como é, aqueles com caçamba, sabe? Porque o caminhão, sobrava muito gás, e o gasolina, para pouco alimento. O sonho era escoar uma tonelada, que é o que cabe no caminhão, a gente não conseguiu essa escala nenhuma. Mas, assim, eu acredito muito nos grupos de consumo como possibilidade de resistência, convido vocês a conhecerem, para quem está perto da USP, está fácil, ter esse grupo, a comer ativamente, meio que uma referência, porque ele tem muitos anos. Eu cheguei em 2010, mas eu acho que ele já tinha uns 4, 5 anos. Ele também é muito orgânico, ele vai mudando, depende de quem forma e quem conforma. A autogestão é sim um desafio, mas é muito gratificante também. Hoje eu trabalho em Diadema, porque eu virei com a professora Laura Fespe, então eu também estou tentando plantar essa semente lá. Lá tem um grupo, tem a maioria dos grupos de consumo de São Paulo, que tem hoje, são em bairros de graça média, tipo o Tantã. Tem um grupo na zona norte, muito antigo, que é o Minho Campos Cidade, que eles são um grupo que se organizou a partir da pastoral da igreja, e eles são assim, top mega master, e total na periferia, lá meio na norte-leste, assim. E aí tem o grupo sólido de Diadema, tem Diadema e no ABC, também tem esses grupos, que também não vende, porque assim, eu acho que é mais fácil vender essa ideia aqui, do que na Diadema. Porque lá em Diadema, o pessoal que está aderindo, e porque, nossa, os caras começam a fazer feriinha na rua, meio na rua, vamos vender orgânico, não dá para comer essa porqueria. Aí o pessoal consome, mas está gostoso, então lá é mais pelo sabor, porque o preço está bom, e o pessoal vai aderindo. Então, enfim, então é essa construção. Vocês estão super convidados, eu acho que eu já estou lendo com o meu tempo, eu vivo direito, me desculpe. E acho que eu não vou falar mais agora, porque eu quero dar a palavra também para o colega, para não ficar, porque eu sou meio maritaca, e também porque me parece que é muito interessante a discussão depois, se a gente conseguir trocar um pouco. E o que é para antes, como é que faz o que está organizado, como é que faz o que já está? Posso falar? Eu falo sempre que vem alguém novo na gestão, eu falo assim, é R que aí aprende, porque assim, a gente sempre faz tudo meio, não, vão que vão, e vai que fazendo, mas, como é que a gente, esse grupo, você disse, ou não, é muito geral dos grupos, geral dos grupos. Para começar um grupo, geralmente é bom, você não começar, você já começar com algum grupo de pessoas, que tem algum tipo de identidade, então, você fala, ah, o coletivo do bairro, como é o caso do pastorado da igreja, que são os grupos, os meus antigos do Brasil, mas, pensando isso, isso funciona melhor do que pessoas soltas, que se juntam sobre isso. Então, você precisa, o que é o grupo de pessoas, que quer fazer isso primeiro. Quais são dois, e identificar os produtores. No nosso caso da rua, ativamente, o início dele, foram estudantes da geografia da USP, que, enfim, de alguma maneira, ele já tinha relação com o movimento agroecológico, então, tinha essas possibilidades de contato, se você quer começar com o seu bairro, não conhece ninguém, vem falar com quem já está fazendo, porque, de maneira geral, no movimento da agroecologia, o pessoal é super aberto, todo mundo compartilha tudo, então, assim, se você quer ir atrás, e você não conhece ninguém, que produzir alimento, eu iria falar com o pessoal, que já está nesse caminho, para pegar contatos. E aí, fazer o link com os produtores, fazer os acordos, estabelecer essas parcerias, e começar a consumir. Qual que é o trabalho que a gente faz? A gente se organiza em frentes, também, como se fosse um imposto de trabalho, a gente defende a exigência de duas a três pessoas, normalmente, e a gente organiza as frentes por produto, então, por exemplo, duas pessoas estão girindo a frente do laticínio, duas pessoas estão girindo a frente do hortifruti, agora estamos em, não sei, dois, três, três e meio, tentando gerir essa rede, essa compra da articulação com os quilombos. Então, é isso, a gente vai fazendo frentes de gestão, cada uma dessas frentes, é responsável por organizar todo esse caminho, então, o que a gente, a frente faz? Primeiro, eu vejo o produtor, a oferta de produtos, repassa esses produtos com preços, para os consumidores, isso a gente, normalmente, faz meio internet mesmo, aí, os consumidores, fazem o pedido, vejam que os consumidores, os produtores, no seu caso, são meio mesmo, eu estou numa frente, eu consumo em todas, aí, a gente faz os nossos pedidos, lá, pelo computador também, tipo, Google Drive, aquelas coisas da vida, assim, ou formulários abertos, coisas assim, aí, depois, o gestor, vai juntar esses pedidos, repassar para o produtor, o produtor entrega, aqui na USP, para a gente, por isso, é importante ter um espaço físico, para a gente, um gargalo em dia bem, ao hoje, pelo sempre, e aí, depois, os consumidores, eles vão retirar os produtos, então, não tem essa diária, na hora que você quiser, você vem, um horário por semana, o pessoal vai lá, retira, o consumidor, se encarrega, também, de pagar, fazer um depósito, e a gente vai conferir, os depósitos, cada gestão de frente, vai conferir, a gente vê uma frente, da gestão financeira, do grupo, então, essa gestão financeira, que repassa, o valor dos produtores, e é meio que isso, aí, enfim, tem detalhes, dependendo do tipo, porque, por exemplo, tem alguns, os laticínios, são sempre, mais ou menos, os mesmos produtos, o hortifruti, muda muito mais, né, ao longo dos meses, ao longo do ano, você precisa ficar, a gente, hoje, está trabalhando, com o produtor, de hortifruti, a gente está trabalhando, mais com cesta, do que com, lista aberta, vocês sabem, o que é, cestas fechadas, a gente tem, talvez, é assim, em vez, você pedir, ah, eu tenho um bloco, não é, você pede, eu quero uma cesta, por exemplo, a nossa cesta, custa, 29 reais, hoje, eu acho, e vender, esses itens, então, duas folhas, para salada, duas folhas, para refogar, duas frutas, e quatro legumes, legumes de punha, de cenoura, coisas assim, e aí, o produtor, vai decidir, quais são as folhas, quais são os legumes, e a função do que, a função do que, ele tem, tem produzido mais, entende, então, isso, para o produtor, é bem legal, a cesta fechada, porque diminui o desperdício, porque ele não tem perda, nesse escoamento, ele manda as cestas fechadas, a gente pede, assim, não no nosso caso, por exemplo, ele não manda a cesta montadinha, ele manda, ah, uma caixa de brócolis, uma caixa de banana, uma caixa de não sei o que, a gente organiza a cesta, na verdade, a gente organiza, e o próprio consumidor, vai lá e pegar, uma alface, uma de cenoura, uma de não sei o que, a gente está trabalhando hoje, com três tipos de cestas, uma cesta, essa grande, uma que é metade disso, para famílias pequenas, e uma sem folhas, porque, em algum momento do grupo, tinha muito pessoal, que é república grande, com essa pegada de permacultura, agricultura urbana, também produciam alface, couve, então tem pessoal que não queria muito folhas, então tem essa categoria também, mas isso, assim, é bom para o produtor, mas no nosso caso, também foi uma demanda, porque é muito mais fácil de gerir, uma compra de cestas, do que lista aberta, com os quilombos, se ele está aberta, é uma loucura, assim, fora você separar, ele, sete tipos, gente, estou vindo, quase, só, eu dei sete anos no Brasil, não consigo distinguir as bananas, sete tipos de bananas, que é muito difícil, e agora, qualquer filme, eu comprei, então, assim, mas, isso também é gostoso, né, porque a gente vai aprendendo junto, e nessa compra com os quilombos, está muito bonito, assim, porque é um processo de um ano, e você vê que a gente, tanto elas, porque a maioria são grupos de mulheres, partindo de um trabalho do gênero, né, quanto a gente, aprende dia a dia, porque, assim, a gente está aprendendo a dar preço, um alimento, porque elas falam, e aí, a gente pode, ah, mas a gente não pode ver detalhadas, não quer, a gente quer, você explica muito como, e que a gente quer, né, e aí, quanto que custa, e aí, então, aí está rolando várias oficinas para os dois lados, né, e cada vez essa coisa está mais articulada, e eu também, a minha experiência mostra que, quando a gente conseguir organizar, e ficar mais fácil, a tendência é dar o escalamentar, porque aí mais pessoas queiram o contrário, mas é isso, tem que ter uma disposição, para ter um pouco de disponibilidade para isso, tem que achar que é uma pauta que vale a pena, assim. Bom, boa noite, meu nome é Maurício Monseca, eu sou historiador, sou produtor cultural, e sou indigenista desde 95, tá, eu atuava, naquela época, no projeto, é, nacional, era interlocutor, em São Paulo, desse projeto, projeto do governo federal, aí, eu fui procurado por, uma, uma médica, sanitarista, que trabalhava no Xingu, e por um guarani, o Marcos Tupan, que hoje é um cacique, de uma aldeia lá, em Batuba, né, aí, ele perguntou se, era possível, esse programa que eu coordenava, se, podesse, ter interação, com as comunidades indígenas, né, eu já sabia que existia comunidade indígena, em São Paulo, mas nunca tinha tido um contato, mais intenso, né, e aí, eu comecei, não, vamos sim, vamos fazer isso sim, começamos a trabalhar, e de ali pra frente, eu lavei tudo o que eu fazia, eu trabalhava no planejamento, e comecei a trabalhar com eles, né, e, desde lá, tem mais de 20 anos, que eu atuo, né, em vários tipos de projetos, na área da cultura, meio ambiente, educação, com povos indígenas, né, a gente tinha se preparado, hoje, eu era, e, para ter um debate, com a presença do Marcinho Guarani, que é um líder jovem, que trabalha com o EI, que é o Mel Guarani, Mel de Avelha Cintenão, ele, eles estão, ele, mas outras pessoas, têm feito esse trabalho, lá na aldeia Jaraguá, né, e, e também vinha uma pessoa no MST, né, então, eu tinha tido uma experiência recente, lá na Bahia, durante o Fórum Social Mundial, eu tive contato com grupos do MST, com grupos indígenas juntos, que estão atuando juntos, na produção de cacau orgânico, dentro da, lá na Mata Atlântica, dentro da Mata Atlântica, em áreas que eles, que os índios já abrem, né, então, eu pensei que fosse ter um debate, né, eu estou aqui refazendo na minha cabeça, o que serve a minha fala, na medida que eu sempre estou acostumado a ir para debater questões indígenas, com indígenas juntos, que eu entendo que mais do que qualquer antropólogo, historiador, qualquer pessoa que atua indigenista, que atua com o povo indígena, quem tem condição, aqui está a Rua dos Cariri, por exemplo, quem tem condição de falar deles, são eles mesmos, né, mas principalmente eles mesmos, porque eles têm muita consciência, muita clareza, do que eles estão querendo nesse país, eles têm muita clareza do que, do que tipo de mundo, que eles vinham construindo, né, há milhares de anos atrás, né, pelo menos 3 mil anos, 5 mil anos atrás, no país, e que depois, com a chegada nossa, dos europeus, né, portugueses e espanhóis, eu vim, né, na família desse ambiente português, é um antinense, certo, os espanhóis, sobretudo na relação com os Guarani, lá no sul, né, do que hoje é, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, e aí, como ele não veio, eu estou pensando, então, em não ouvir essa fala dela, e pensando em algumas coisas que eu tenho lido recentemente, e nos temas que eu vi, que vocês estavam acabando de debater, quando eu acabei de chegar, certo, então eu vou tentar trazer algumas reflexões, relacionadas à questão do alimento, como é para os índios, que a Rosa me corrige, se eu falava uma besteira, certo, e como poderia ser para nós, né, e como tem relação, por exemplo, com essas propostas comércias que ela acabou de trazer, né, então, a gente, todo mundo sabe, que deve saber, que nós temos no Brasil, aproximadamente, 305 povos, indígenas diferentes, no Brasil inteiro, bom, eu quero esquecer de falar também, como produtor cultural, eu sou, eu tenho atuado bastante tempo com o SESC, e atualmente, eu sou curador de um projeto que está começando, e depois, no final, convidar vocês, para as rodas de conversa, que a gente vai fazer no SESC Ipiranga, a partir do final de setembro, tá, então, são 305 povos, 180 línguas, né, mais do que 305 povos, o que eu acho que é interessante, é que a gente reflita aqui, pensando nessa temática, desses seminários, dessas aulas que vocês têm feito, dessas palestras, é, que são povos que têm uma proposta de organização da vida, profundamente distinta, e tem uma visão de território, de natureza, e de cultura, profundamente distinta da nossa, né, eu ia conversar com o Guarani junto, então, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho do povo Guarani, da cultura Guarani, do modo de pensar, de ser Guarani, para falar sobre a questão, do corpo e do alimento, tá certo? Então, a questão, é, para os povos indígenas, a relação que tem com a natureza, ela não é uma relação, onde a natureza aparece, como, é, recurso, recurso para alimentar, recurso para ganhar dinheiro, recurso para fazer, né, para construir, né, ela aparece como, um desdobramento de um mundo, que é, que é, que é, que é composto, pelo, ter elementos materiais e imateriais, por espíritos, né, que, que, foram, foram criados, por deuses, né, incluindo, incluindo os próprios índios, então, vamos falar um pouco dos Guarani, porque, são várias concepções de mundo que existem, certo? Esse é o princípio do Guarani, que está mais próximo de nós, pode ser uma referência, um momento, que a gente pode, a partir dela, colocar essas questões que eu quero colocar, né, no Guarani, é, o mundo surgiu, é, de um sopro original, né, de Anderu, Anderu, e Anderu, nosso pai, né, que ele, é, desdobrando-se de si mesmo, ele, passou, começou a criar, primeiro, criou, ele surgiu na noite original, na noite fria, né, lá, que, e aí, a partir dele, ele cria, Iamandu, que é o sol, né, cria, Jacairá, que é o Deus, que é a divindade, que toma conta da bruma, toma conta, é, aí tem, que é um elemento essencial, no caso, da cultura Guarani, das práticas Guarani, religiosas, criou, é, Tupã, que é o que se relaciona, a divindade, que se relaciona com as águas, com o Truvão, com o Rai, né, criou a série de divindades, que passaram, elas, como o pai das almas, certo, a partir delas, começaram a se desdobrar, da própria divindade, seres, que eram, como, se transformam em natureza, em floresta, em animais, e no próprio homem, né, aí surge o Guarani, correto, o Guarani surge, enquanto, uma alma, certo, que ganha um corpo, e que se incorpora naquele corpo, mas, tem, e tem uma, uma vocação, e tem uma, um destino, que é de, é, ser divino, ser igual, aos deuses, chegar, à condição dos deuses, né, aí tem uma primeira, uma primeira terra, que é destruída, depois, não vou entrar muito em detalhes, não vou ficar muito tempo falando aqui, tem uma segunda terra, que é a terra atual, que eles chamam de, Iwi, aqui, o Iwi, seria a terra, imperfeita, né, que é uma terra, onde, as condições, que existiam anteriormente, né, de uma terra sem mal, de uma terra sem males, elas foram, por razões, cosmológicas, foram, é, destruídas, e, ele tem que recuperar a condição, nessa terra imperfeita, para, recuperar, sua condição de divino, né, então, a alma do Guarani, ela, ela, ela vem, bom, tem dois elementos, muito importantes da cultura Guarani, primeiro, a palavra, a palavra, ela, é uma emanação, da divindade, que é criada, pela divindade, enquanto, a, portanto, a língua, né, que é a língua Guarani, ela tem essa, essa estatura, esse status, né, de ser o elemento de conexão, o canto também, que é o elemento de conexão, essas duas referências, são referências, que ele, tem para poder, recuperar o contato, manter sempre o contato, com as divindades, e a partir desse contato, alimentar, a si mesmo, a construção do seu próprio corpo, né, então, por exemplo, quando nasce a criança, a criança, ela, vai, após um certo tempo, no momento, em que, é, dentro do tempo, claramente, é um tempo que se divide em dois, Arapiaú, que é o tempo novo, Araimã, que é o tempo velho, né, no final do Araimã, do lado da Arapiaú, ele vai, essa alma vai, é, ganhar estatura, dentro do corpo, do corpo daquela criança, né, e isso acontece no ritual, que é o ritual da irmã Garay, certo, onde o Pajé, que é o xamã, que tem a conexão, que chegou a desenvolver, uma coisa que é isso, que eu vou falar para vocês, que é essa condição, de elevação, de atingir um estado, de elevação espiritual, que o permite conectar-se, com as, as, as regiões, de dinas, né, com os ambas, que eles chamam, né, ele conecta-se, ele indaga, para Tupã, para Jacairá, para, para Yanderu, e indaga, de onde vem aquela alma, de onde vem aquela, aquela entidade, né, que vai, dando a vida, dando, vida àquele corpo, àquele corpo, àquele lugar, onde ela vai habitar, tá certo, aí, ele recebe, essa informação, e, essa informação, se traduz no nome da pessoa, então, o nome, na realidade, é, é, eles são filhos, desses deuses, que são deuses, é, filhos de Yanderu, né, e eles, é, ao descer, eles vão, é, começar a, ter que se desenvolver, nessa terra, perfeita, em, num lugar determinado, foi escolhido, Yanderu, para que eles vivam, naquele lugar, que, que possui aquelas recursos, aquelas condições, tá certo, por exemplo, os Guarani, o ambiente que eles, entendem como, o ambiente apropriado, para viver, o modo de ser Guarani, é a Mata Atlântica, tá certo, o Xavante, por exemplo, já é o Cerrado, né, os, a Xamim, que era no Acre, né, é a Amazônia, tá certo, os, os povos que vivem no Rio Negro, são 22 povos, que vivem lá, na cabeça do cachorro, chamado a cabeça do cachorro, Alto Rio Negro, e Médio Rio Negro, são, é a Amazônia, tá certo, como? Na Caatinga, a Cariri, qual é o bioma do Cariri? Na Caatinga, a Caatinga, tá certo, tá certo, eu estou indo para o Chucuru, e o Norubá, que ficam lá, a Grécia, e o Anducano, então, você tem uma série de, biomas ali, diferentes, né, são esses biomas, são esses locais, que definem o território, que é necessário, que é um lugar sagrado, que foi estabelecido pela divindade, para que eles vivam aquele modo de ser esquecido, tá certo? Então, no caso dos Guarani, o destino deles, nessa terra, é desenvolver-se individualmente, e coletivamente, de forma tal, a que eles consigam, aperfeiçoar o seu corpo, através das práticas, são diversas práticas, que começam, antes da criança nascer, que começam com os pais das crianças, que começam com as pessoas, que envolvem a criança ali, práticas alimentares, uma série de cuidados, para construir um corpo, que seja alimentado, simultaneamente, por elementos materiais, e imateriais, por elementos materiais e espirituais, para que aquele corpo, possa se desenvolver, e se aperfeiçoar, ganhar leveza, e a partir da participação, nos rituais coletivos, nas rezas, nas formas coletivas, que acontecem, no decorrer do tempo, que é um tempo circular, não é um tempo linear, é um tempo que começa, com a primavera, e o verão, com o renascer da terra, e depois, com o envelhecimento da terra, e que corresponde, o envelhecimento também, da própria face do Deus, porque isso tudo é expressão, de Yanderu, está certo? Então, essa terra sagrada, ela permite, ela é o Tekohar, ela é o lugar apropriado, para se viver o Tekoh, que é a forma de ser, está certo? Para se viver o quê? O que o Grêmio chama, Yanderekó, nossa forma de ser, nesse mundo, está certo? Então, qual que é o objetivo de viver, de construir esse corpo? Ele se preparar, para ele atravessar, uma barreira imaginária, uma barreira, que é simbólica, está certo? Que seria o oceano, que além desse oceano, simbólico, não é o oceano que a gente enxerga, mas é um outro oceano, está certo? Ele vai chegar, a terra sem mal, ele vai chegar, a recuperar, a condição, de divino, de vivendo, de elementos, que são, que são divinos, os alimentos, e que são permanentes, são perentes, não acabam, ele vai ter, viver num lugar ali, que é bacana, que ele não tem que se soltar tanto, porque ali, as coisas não acabam, e esses elementos, esses alimentos que estão lá, eles têm a sua expressão aqui também, e que Anderu deixou para eles viverem dessa forma, são os alimentos que a Mata Atlântica fornece a eles, e as sementes que eles cultivam milenarmente, certo? Não só eles, mas todos os povos indígenas, na América, América do Norte, América Central, América do Sul, que são os milhos, as diversas modalidades de milho, que vocês devem conhecer já, quem foi nas aldeias, aqueles milhos todos coloridos, bonitos, cada milho daquele tem um papel, cada milho daquele tem uma destinação, tem os milhos para criança, tem o milho para rir, o milho para aquilo, os milhos que são usados nas preparações dos alimentos, que são não só utilizados no cotidiano, mas são alimentos que são importantes, fundamentais nos rituais, porque alimentam, os xamãs alimentam as pessoas, e concatenam, articulam, sintonizam, conectam as pessoas em torno daquele alimento que é sagrado, que foi destinado para preparar o corpo, para o corpo ficar leve, o corpo ficar preparado, para fazer essa grande viagem cósmica. Então, organizar a vida, organizar o sistema de produzir, organizar o sistema de consumir, tem esse sentido para eles. Não tem o sentido que a gente tem, de comer para ganhar, quando a gente separa esse elemento, natureza e agricultura, quando a gente começa a se opor, a gente se desconecta. Ao se desconectar, a gente perde essa condição, de entender o corpo e o alimento, e a construção do corpo, como um processo que é, ao mesmo tempo, material e espiritual. A gente não come só para ficar em pé, a gente não come só para ganhar energia, a gente come porque a gente quer construir um tipo de corpo, que tem relação com o destino que a gente quer dar à nossa vida. Está certo? Então, o alimentar com o Guarani, inclusive em geral, tem um sentido mais, para o bem mais profundo, que o alimento, que a gente, a forma de alimentar, que o ocidental, aprendeu e aprende, e desenvolveu, como forma de, de viver, sobreviver. Não é para sobreviver, é para viver, é para viver determinado destino. Certo? Então, por exemplo, vou pegar um outro caso específico, é um caso muito interessante, os acharim, vocês devem se conhecer, ele foi falado bem, que é acharim, que alguém já ouviu falar com essa pessoa, são pessoas conhecidas, famosas, que o Mido do Nascimento, inclusive, fez música para elas, naquele, se é de chai, Os acharim, são um povo, que vive na divisa do Brasil, com o Peru, vive no Acre, no caso, o Brasil, e eles, mais ou menos, uns 20 e poucos anos atrás, eles viveram o processo, assim como todos os povos do Acre, daquela região, da Amazônia, onde teve o ciclo da borracha, de veram o processo, de destruição, das suas comunidades, de centralização, para que trabalhasse na borracha, está certo? E, e aí, eles se desarticularam, o seu modo de vida, foi bem desarticulado, como os Guarani, é diferente, Guarani e Guiá, são esses Guarani, que estão em São Paulo hoje, eles, tem uma estratégia, muito interessante, que é secular, que vem desde os contatos, com os portugueses, com os espanhóis, que foi, eles, evitar o conflito, tem uma fala, tem uma pessoa, que vem aqui, que é a Letícia, Guarani, ela é uma liderança, de Santa Catarina, lá da aldeia Mouros, do território Mouros Cavalos, do território Mouros Cavalos, ela vai falar no Sesc, no dia 20, se não me engano, dia 29, agora de setembro, nesse projeto, que eu estou coordenando lá, que eu sou, porque eu estou, não coordenando, mas sendo, uma técnica, curador, e ela vai falar, dessa questão, da estratégia, que eles tiveram, recuando, 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 e evitando o contato, evitando o conflito, certo? Quando os brancos chegavam, eles fugiam do mato, tanto o termo B.A. tem sentido também, daquele que, que está sempre, até o habitante, o morador do mato, aquele que está, fugindo, sempre no mato, e aí eles conseguiram, permanecer, na condição de vida, que eles têm, e ainda permanecem, nos lugares, mais afastados, do nosso contato, de uma forma, muito próxima, daquilo que eles imaginam, que seja, o bem viver deles, está certo? A forma de ser, que eles querem, o andeiro é pó deles, quem conhece, por exemplo, na aldeia do, ilha do Cardoso, tem uma aldeia, bacana lá, aldeia pegou a altiva, e sete passos, tem essa, tem essa, essa possibilidade, de ver, de perto, como é que eles organizam, a vida deles, como é que eles, se estruturam, né, e, ela falou, essa questão, e agora, só que chegou, no ponto, agora, que eles não tem, mais para onde fugir, para onde recuar, então, agora, eles estão, tendo que, refazer, essa, a estratégia deles, a estratégia, essa cena, de tentar, garantir, os territórios, que existem, quem conhece, o Jaraguá, sabe, que dificuldade, que é viver, a coisa, essa fala, que acabei de falar, né, lá dentro, naquele território, de 800, metros quadrados, uma coisa minúscula, né, não tem nem um hectare, tá certo, e agora, quer dizer, ampliaram, desenvolveram, agora, estão tentando, dar o mínimo de condição, mas, o que eu acho fundamental, nesse caso, então, é de que vocês entendam, que tem um sistema deles, que é o sistema de água florestal, tem uma questão, de manejo, dos animais, que ainda existem, né, se você, foi em alguma, em alguma aldeia, que tem, ainda, a presença, de animais silvestres, né, que sejam, base alimentar, como a cotia, a vaca, a anta, né, eles usam, o tatu, eles usam desse recurso, mas, em momentos bem específicos, eles sabem o momento, onde tem a reprodução, eles evitam, é, caçar na reprodução, evitam a peça, em momentos de solva, eles têm um conhecimento, do ciclo da natureza, eles conhecem muito bem, eles pedem licença, aos donos desses animais, aos donos das plantas, né, quando eles usam, usam a erva mate, então, a erva mate, é uma planta sagrada, o K-I, que é a bebida que eles usam, é uma bebida, purificadora, ou a bebida, que dá energia espiritual, então, eles pedem licença, então, todo o processo, de alimentação deles, é um processo, de uma relação, de respeito, e de, manejo, que não destrói, a natureza, que não, que mantém a natureza, de certa forma, sustentável, né, os recursos, não acabam, né, eu tive uma experiência, alguns anos atrás, nessa aldeia, pegou a obra, eu tinha dois, dois núcleos, um núcleo que veio, de uma aldeia, de lá, de Angra dos Ex, aldeia Sapucai, que foi morar lá, e um núcleo mais antigo, que era o núcleo do Ailton, que já vivia lá, há alguns anos, né, aí, quando o outro núcleo chegou, eles entenderam, esse outro grupo, que era bem tradicional, estava menos tradicional, do que eles gostavam, que eles estavam gostadinhos, de conviver no pé, e resolveram, por mais longe ainda, fugir, dentro dos próprios parentes, tá certo, e ir para outro lugar, forno para educar dois, tá, aí, eu, esse Ailton, era um grande escultor, ele fazia esculturas lindas, maravilhosas, ele fazia esculturas, nas próprias casas, então, por exemplo, a porta dele, era uma porta escultida, linda, sabe, aí eu falei, bom, eu cheguei, eu vou lá ver como é que ficou, a aldeia do Ailton, não tinha mais aldeia, certo, estava tudo, tomado pelo mato, pela floresta, certo, os cupins deram conta, de destruir aquilo, que tinha sido um dia, a casa, casa de regras, essa coisa toda, né, e a floresta tinha sido recomposta, então, em questão de dois, três anos, a floresta já estava tomando conta, e já estava repovoando, com a mata original, uma mata secundária, terceira, sei lá, mas, já, já tinham sido reformada, a condição, mas, os cinco anos ali, já tinham, a recuperação estava dada, e se eles quisessem, depois de dez anos, voltar para aquele lugar, eles teriam as condições, no estoque dos recursos ali, na nossa linguagem, na linguagem dele, não é isso, está certo, recuperados, está certo, então, eu acho que, essa questão, da, de refletir, sobre o modo de vida indígena, sobre os modos de vida, que os índios têm, hoje no Brasil, né, mais do que, lutar, para a preservação, de uma forma, antiga, de um tipo de vida, tal, eu tenho visto, como, uma alternativa, para se pensar, formas alternativas, de organização da nossa própria vida, da nossa própria forma, da própria forma de, repensar, a nossa condição, na relação com a natureza, na relação com os alimentos, está certo, quando, ela fala, nessa questão, do consumo responsável, a gente tem que começar, a refazer, redefinir, o que que o alimento, para a gente, qual que é o papel do alimento, o alimento, é só para, encher a nossa barriga, para a gente, matar a fome, né, ou, no nível mais, sofisticado, degustar, um bom vinho, melhorar, o nosso paladar, e trabalhar, a questão, aumentizar, o nosso gosto, e usar essas questões, ou se, a gente, pode colocar, em outra, de outra, de uma outra forma, de uma outra dimensão, que seja, uma dimensão, que ressignifique a nossa vida, e ressignifica a nossa relação, com a produção dos alimentos, e com o consumo dos alimentos, né, eu acho que, deveria refletir, sobre isso, e ver, que há, os, conflitos, as crises da nossa sociedade, são crises que, as comunidades indígenas, os povos indígenas, não só os povos, mas os povos, e os povos indígenas também, os povos que vivem, na relação, com a floresta, eles têm essa relação, estabelecida, e têm um modo de ser, que eu acho que, tem muito a ensinar para a gente, tá, sobretudo, na questão do alimento, né, isso, por enquanto, seria uma, uma fala, ainda, quando se diz, o pena que o Guarani não tem aqui, para a gente interagir, e ele dar as respostas para a gente, tá certo, mas é isso que eu tenho, por enquanto, a palavra. Então, em 2004, eu entrei no isofune, através dos Guarani, certo, a gente estava, fazendo os projetos, em algumas aldeias, na aldeia Boa Vista, na aldeia Ribeirão de Ribeiro, que fica São Sebastião, na Boa Vista, que fica em Umbacuba, e, a aldeia Pernodeporã, também, estava dentro desse processo, e a aldeia São Sebastião, o que que é? A gente tinha feito, uma série de projetos, eles têm a questão da proximidade, da necessidade de gerar renda, né, eles não gostam muito, essa questão de gerar renda, porque, eu estava conversando, sobre essa questão do palmito, né, a palmeira, por exemplo, a palmeira, você pode usar, o Jussara, geralmente, se consome o palmito, que é uma tradição deles, eles consumiam, vários tipos de palmeiras, de uma forma tradicional, a palmeira crua, com mel, com mel, do abente, sem ferrão, consumiam assado, e ainda consome assado, põe na fogueira, queima, o palmito, uma delícia, né, que aquele palmito tem, ou então, eles fritam com, antigamente, eles chegaram a fazer, para a gente ver, eles fritam com, quando a palmeira é cortada, ela nasce uma espécie de, uma larva, né, que eles chamam, e que tem um óleozinho, que esse óleo é usado para fritar o próprio palmito, então, e alimento também, você pode pegar aquele bichinho, fritar aquele bichinho, comer, já comi, certo, e da taquara também, tem uns bichinhos também, que nascem, é um tipo de taquara, o servido da massa planta, quando ela seca, acho que de 50 a 50 anos, isso acontece, eu tive a sorte de ter, de viver essa experiência, na aldeia, essa porcaim, e vocês, secou, então, aquelas lágras todas, nascem, e essas lágras, elas são movimentos, são proteínas, fortes, e tal, e também servem para isso, pelo menos as cozinheiras, as mulheres, que eram animais, contaram isso, olha, a gente fritava, conheça, não usava óleo, usava esse tipo de óleo aqui, pegava, macerava, colocava no fogo tal, fritava, e comia, eu comia esse palmento frio, aí a gente decidiu, o Slow Food propôs, o Slow Food, vocês conhecem, é um movimento internacional, que trabalha com, com a questão do Slow Food, comer devagar, em oposição, a toda essa questão do Fast Food, exatamente o que ela descreveu, está certo? E propõe, que se organize, a sociedade se organize, e apoie os pequenos produtores, a produção boa, livre, justa, a filosofia nossa, boa, no sentido de ser, um alimento orgânico, um alimento, que não é produzido, que é produzido, através de sementes, boas, não sementes alteradas, sementes, e que, se produza, que esse produto, seja um produto, geralmente, de preferência local, que seja vendido, por um preço justo, por um preço, por um preço, o preço do alimento, tem que ser bom, limpo, limpo no sentido da ausência, de agrotóxico, e justo no sentido do preço, ser um preço, que viabiliza a vida, de quem produz, e tem a ideia, do consumidor, como co-produtor, a ideia nossa, assim, que o consumidor, não deixa de ser um co-produtor, que ao se conectar, com a produção, ele está viabilizando, o raiz-coamento, daquele produto, que é bom, limpo e justo, e ele está garantindo, que aquele produto, aquele produtor, naquele contexto, ele continue, produzindo, em qualquer nível, por exemplo, eu faço parte, de um GT, no Isolpúrge, que é um GT, que pensa, e apoia, pequenos produtores, de leite cru, que é o leite, que é o queijo, mais gostoso, o queijo de leite cru, que existe, em vários lugares, do Brasil, até em São Paulo, está tendo, mas, em Minas Gerais, tem 30 mil, pequenos produtores, de leite cru, em algumas regiões, Serra do Salitre, Canassa, Serra da Canassa, Serro, região do Serro, então, tem as regiões regiadas, tem no sul, no sul, na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem o queijo serrano, tem o queijo, colonial, são queijos, que vieram com os colonos, e foram transformados, todos esses queijos, foram produzidos, por que vieram da Europa, mas a equipe, de venciar, de diferenças, de diferenças, e foram ganhando, o bolso próprio, os queijos mineiros, hoje, estão ganhando, vários prêmios, então, o Slow Food, abriu essa possibilidade, de, a gente, a gente, trabalhar um projeto, que era um projeto, que a gente já fazia com isso, de recuperação, da Jussar, né, com pistas, a venda, da Palma, do Jussar, do Palmeiro de Jussar, eles não pensavam ainda, e não tem como, meta, processar a semente, fazer o suco, do Jussar, que é semelhante, da oçaí, por que isso, implicaria, pensa, tudo que eu falei, sobre o sentido do alimento, o sentido da produção do alimento, e pensa, em começar a produzir, isso em série, em uma escala, para comercialização, né, e que inclui, você, reorganizar, a sua forma, de relacionar, com o trabalho, e se relacionar, com a produção, e os Guarani, não optaram por isso, eles até, a gente fez projetos, tem uma coisa interessante, aqui, por exemplo, a gente fez um projeto, apoiado pela FUNAI, pelo Ministério do Meio Ambiente, tinha um programa, um programa chamado PDA, Programa Demonstrativo Tipo A, que financiava o projeto, como esse, né, de recuperação, de espécies, e tudo, ganhando o risco de desaparecimento, como a gente sabe, né, aí a gente fez, discutimos com eles, aí, os técnicos agrícolas, ah, que tal fazer o viveiro de mudas, não sei o que lá, aí, tá, fizeram o viveiro de mudas, aí, quando a gente chegou lá, não tinha nenhuma muda, certo, mas por que que não tinha muda? Tinha as mudas grandes, para serem vendidas, aí, eles foram nos mostrar, onde é o viveiro deles? Na mata, no meio da floresta, perto de um, é, um lugar bem sombriadozinho, né, onde eles fazem as sementeiras, bonitinho e tal, se quem for lá na aldeia do Adolfo, Timóteo, no Rio de Janeiro, vai ver isso, que tem um lugarzinho muito bonito, bem bacana, que é uma lata, assim, que tem muitos corregoszinhos, que nascem ali, na própria montanha, aí, você tem ali, e aí, ali, tá o viveiro, aí, ele tem todo um manejo, daqueles produtos, desde quando a semente germina, quando a tenda vai germinar, e depois, passa para aquele lugarzinho, outro lugarzinho, que ele coloca, onde ele cresce até, seis meses, aí, vai cuidando, depois que tiver seis meses, vai com a terra, aí, ou, uma outra forma de plantar, de plantar, que é, jogar a semente, com o próprio cotia, o próprio lucano, o próprio animaizinhos, que comem, o Jussara, é, repovor, né, o Jussara, tá certo? Então, eles usam muito mais a relação, que a própria natureza ensinou para eles, eles aprenderam com a natureza, do que usar essas técnicas nossas, que a gente acha que são técnicas, que ajudam demais, mas, às vezes, não ajudam nada, tá certo? É, mera besteira, na realidade, a gente fica, entuchando eles, como diz assim, o Nodescino, de coisas, que são inúteis, e que eles, redefinem, o papel. Nesse caso, o Ribeiro, virou espaço de comercialização. E, no caso do Slow Food, foi possível a gente criar uma série de experiências, com essas aldeias, eles rodaram o mundo, foram para, dois, dois anos, tem terra amada ali, é um encontro maravilhoso, quem for entrar no Slow Food, conseguir ir lá, é um encontro que reúne produtores, pequenos produtores, de mais de 100 países, do mundo inteiro, de todos os continentes, se reúne, dois em dois anos, lá em Torino, na Itália, desde 2004, até o Iadolfo, e mais outras pessoas, a gente participou desses encontros todos, até 2014, eu participei, e, são experiências de trocas, muito grandes, com pequenos produtores da Asa, índios, de vários lugares do mundo, né, lá na Austrália, Mas, você vê lá em Torino? Sempre em Torino, qualquer coisa eurocêntrica, europeia, coisa elétrica, cara, né, e agora, aqui no Brasil, a gente está comprando, já a gente fez dois, terra amada do Brasil, foi muito bom, foi bem interessante, foi no momento que, havia condição política, de se fazer isso, foi no governo Lula, lá atrás, a gente fez dois, em 2006, e 2010, e, depois não conseguiu fazer mais, porque são encontros, que a gente reúne, pesquisadores, produtores, consumidores, chefes, né, pessoas que trabalham, com processamento de alimentos, ali, então, a troca, tem uma discussão, de como montar estratégias, como essa, de grupos de consumo, como fazer, os próprios produtos chefes, se organizam, para poder, ter acesso aos pequenos produtores, aí, eles vão cobrar deles, entregas, estáveis, né, qualidade, de produto estável, então, já começa a haver, uma mudança, da forma de produzir, às vezes, então, é isso, né, então, assim, o que eu acho interessante, como reflexão, é que, quando se pensar, por que se precisa de tanta terra, para se viver, essa forma de ser indígena, certo, é porque, na realidade, eles, procuram uma relação, que é uma relação, que pressupõe, que a floresta, ela seja disponível, ali, para eles, e ela permaneça, aí, relativamente, focada, ela é processada, tem vários, até, você deve estar estudando sobre isso, de, povoamento, muito mais intensivo, né, da Amazônia, por exemplo, né, aquelas áreas de terra preta, que existem lá, são provas, de que, houve muita gente, vivendo ali, e, e mantendo, a floresta, né, então, é, esse modo de ser, esse modo de organizar a vida, é um modo, que eu acho, muito interessante, de, de, da gente ter uma referência, para pensar, nos próprios, modelo, que está em crise, mundialmente, né, a floresta está, está correndo risco, de desaparecer, de acabar, né, essa forma de ser, da sociedade nossa, e eu acho que, o Eslofone, como uma rede, internacional, ela contribui, como outras vezes, né, no sentido, dessa reflexão, e dessa tentativa, de mudar a vida, a partir da própria experiência, individual, e coletiva, incluindo, né, as oportunidades, é isso, tudo, tem prazer, é isso, vamos começar o debate, gente, com algumas perguntas, perguntas, colocações, comentárias, comentárias, tem, o Instituto de Cairosa, eu queria saber um pouquinho mais sobre ele, e ele, eu, eu, o Instituto de Cairosa, que também é o Instituto de Cairosa, né, eu queria saber um pouquinho, o Instituto de Cairosa, então, eu falo o que eu sei, o seu supo, mas é uma ONG, eles, como todas as coisas, nessa linha, também, estão com os financiamentos, meio cortados, por esse ano, mas, é, uma ONG, que também alinhada com essa questão do consumo responsável, de tudo isso que a gente vai falar, da produção do alimento, então, essa questão também das PANs, acho que vem à tona também, porque, enfim, a gente chama PANs, hoje, plantas que, são não convencionais, porque, muito da cultura de vida que a gente tinha, tanto a cultura alimentar indígena, quando, em outros lugares, essas culturas alimentares tradicionais, a gente, foi perdendo muito, desse conhecimento, por conta, de que, a partir dessa coisa, da revolução verde, tipo, viramos em Brancas, cara, e homogeneizar o alimento no mundo, que é o que está acontecendo aqui, hoje, a gente vem perdendo muito isso, aí, eles têm, essa coisa das PANs, que eu tenho, o pessoal do Eno Forte, que está retomando isso, tem um livro, muito pegado de PANs, que interessou o tema, que, que é uma parte, eu acho, que é um livro, é assim, então, o Kino e o Lourenço, o Kino foi a referência nisso, o cara que trabalha na dominação, com isso, assim, e eles também, esse livro tem pesquisadores, tem cheias de cozinha, tem receita, e tem o Lourenço, que é um botânico, meio de referência, do Brasil, que toque assim, tem a descrição botânica, os sustos e as receitas, eu acho que isso vai ser importante, pensando na produção também, porque a gente usa muito o veneno, na agricultura, por conta do método de produção, que fugiu de essa coisa, por exemplo, o esquema da agrofloresta, eu acredito que eles trouxeram, isso é uma maneira, de ser muito, de maneira mais sustentável, e mais alimento, porque, se o sistema de referência, é uma floresta, você vai introduzir aqui, um campo de cereais, não, você precisa de uma floresta, de alimento, você tem que limitar a natureza, nesse sentido, então, essa coisa, as plantas também, vem à tona, porque a gente, por exemplo, fica plantando, brôcolis, ou, numa região tropical, claro que vai dar praga, ainda a agricultura, sabe, não é para plantar aquilo, entende, é para plantar coisas, que evoluir, não é, consoante, porque as condições, daqueles recursos, então, acho que também, faz essa questão, de poder reconhecer, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que europeia, que é um, dente de lião, só da dente de lião, que é uma praguenta, que tem tudo na praça, que o povo, que o filho tem, tá cheio tudo isso, se você começar a olhar, tá cheio, as pessoas, a gente chega como, ai, são uma moertinha, uma matinha, um vagabundinho, porque não é sozinho, é todo lugar, mas, a gente tem lião, sei lá na França, é um chique, sabe, se eu pegar aquilo, lavar, pegar uma sacola de plástico, escrito, dente de lião, não sei o que, com nome francês, e colocar uma material, pão de açúcar, a pessoa, vai falar, olha que chique, gente, é da França, mas, não sei lá, não sei, sabe, é uma matinha, enfim, acho que eu ainda estou na caminha, eu entendo com isso, né, e tem muitas pessoas ainda, com a região, eu não conheço, mas é o pequenininho, mas acho que é isso, eles são alguém, melhor afinados, com essas ideias, assim, eles têm, o site deles, é legal, porque tem, uma parte, tem um monte de material, então, tem vídeos, também, sei lá, não sei se tem pessoal, que é professor, tem vários vídeos, tem material, ter umas cartinhas, de como fazer o problema, de consumo responsável, eles, são bastante afinados, nessas questões, assim, eu vou fazer uma pergunta, mas não tive, eu não estava aqui na sua fala, então, posso estar, chovendo no olhar, não sei se você falou, um pouco sobre a experiência, de autogestão, falei, um pouco, se você puder, então, falar um pouco mais, porque assim, pensando na agonia, que os três dias, dessa semana, que gera uma certa agonia, você construir uma crítica, né, e aí, assim, você sai daqui, tentando se perguntar, se você vai plantar, ou se você vai consumir, coletivamente, né, talvez, eu comecei a minha fala, falando disso, ah, é, eu entendi, para o consumo, então, e aí, a gente, no nosso cotidiano, tem urbanoide, e tal, tem uma tendência, a não ser que um, manda um com o outro, o nosso, vai, fode, vai com mais, para plantar, mas a nossa tendência, majoritária, talvez seja de consumir, né, coletivamente, então, por isso que, eu queria, você, de repente, a gente falasse um pouco mais, sobre a autogestão, porque, nos dias que a gente, debateu aqui, eu acho que, é, a gente esbarrou, na ideia, de que, a questão, não é só, é, qual comida se produz, o que comer, individualmente, a questão, é, é uma crise de sociabilidade, né, o que a gente vive, é uma crise de sociabilidade, né, de forma de se relacionar, de trabalhar, e de consumir, é, e aí, é, pensando nessa crise, a gente tenta essas alternativas, e autogestão, é um negócio, é, apesar da cartilha, e tal, de alguma galera, tá fazendo, não é, não é trivial, eu tô fazendo uma relação, por exemplo, com a organização do próprio evento, né, assim, você vai organizar um evento, aí você fala assim, não, é um evento sobre isso, não é de meio ambiente, então, vamos fazer o horizontal, vamos fazer o horizontal, quem sabe fazer ninguém, porque a gente nasceu numa sociedade super, estratificada, hierarquizada, e de, de liderança, parece que, e aí, a gente naturaliza tanto, que você fala assim, não, a pessoa gosta de ser líder, nasceu pra ser líder, sabe, e a gente tem isso dentro da gente, então, é difícil a gente dar, a gente fez um esforço de fazer o horizontal, eu faço parte da organização, a gente fez um esforço, mas você vê que é um esforço, você vê que é um bando de indivíduos, nós ainda somos constituídos enquanto indivíduos, somos frutos dessa sociedade, eu acho que é um desafio, né, você abrir mão da construção do eu, que é um resultado da modernidade, e aí, assim, queria que você avançasse um pouco nesse debate, porque eu acho que é importante pra pensar numa construção de moda da sociedade, eu acho que nós somos obrigados a esquecer, sabe, eu estava ouvindo a fala do colega, e ele fala várias coisas sobre a relação com o humor, com o empolgimento, que até uma hora lembrei uma dessas frases que a minha aviadora falava, limita que come, se vê ele que ele é, tipo, fala que você come, eu te falo que você é, né, e eu acredito apiamente que a gente foi obrigado a ter essas gerações a esquecer, isso começou lá no Europa, um pouco antes da situação capitalista, assim, e eu lembro, assim, ainda também, ligando com a conta indígena, que é uma pessoa que eu nunca trabalhei com isso, mas uma vez eu estava lá em Bolívia, assim, e lá tem mais a metade da população, ser a outra conhecida indígena, né, aí, eles, meu, eles sempre dizem, tipo, por exemplo, eu vou dar um pepino lá, estoura o cara da rua, meu, o que você faria? Ligar na prefeitura e reclamar para a pessoa mais te atender, o que eles fazem? Eles falam, bom, eles falam sobre isso aqui, eles falam uma roda, assim, de 15 pessoas, grande, uma roda de pessoas assim, façam uma assembleia na hora, mas a gente não sabe nem falar em grupo, vai dormir agora, para comer, assim, com o Neibon, você não consegue ouvir o que você está falando, você repete o que você já falou, porque você quer ouvir a sua própria voz, a gente devia saber aprender isso, eu acho que é bem desafiador, assim, para a gente, o maior desafio, a gente hoje, está com menos frentes, do que a gente poderia ter, no nosso grupo de João Sul, porque tem várias pessoas, se dá afinar na pauta da agroecologia, então, assim, a gente não tem problema de, ah, que produtora, a gente compra, a gente conhece, a gente não consegue articular, essas coisas a gente poderia, aí, veja, eu vou falar como é a teoria nossa, de gestão, que, a teoria, a teoria, a teoria da lista, todos os consumidores de gênero, a gente vai supras, ou tri, ou tri, porque isso é importante, porque assim, você não pode ser sozinha, porque aí você ficou doente, você pode gastar a sua avó no interior, para comprar pago, né, porque aí, eu vou ter isso, eu vou ter isso, a ideia nossa é, que você fica uns 4 meses na gestão, e aí, vai voltar, a gestão é, é auto-gestionada, gestão rotativa, para ninguém ficar sobrecarregado, até porque, como você falou, da necessidade de geração de renda, a gente mora em uma estrutura, que exige renda, gente, então, o tempo que eles conseguem, dedicar para coisas, que não iam renda para você, é limitado também, isso piora a qualidade da gestão, vai piorar, então, o que acontece, para, de 4 em 4 meses, é auto-artig, para testar a teoria, a teoria, que na iguja, a gente pensou muito sobre, é que assim, a dupla não vai trocar de uma vez, vai trocar a cara, que está mais tendo naquele, então, imagina, eu começo uma dupla, sei lá, com outro amigo meu, aí, o amiguinho sai, e ele entra, aí, daí, a 4 meses, que eu saio, e você entra, e sempre tem um gestão mais antigo, e um gestão mais novo, para poder passar a avaliação, essa é a nossa teoria, parece boa, né, a prática é, a dupla entra na gestão, apanha, erra umas vezes, a presença direita, fica passando, aí, fica passando, fica, 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 não aguenta mais, falar, mano, assim, eu estou saindo dessa gestão, tem alguém que pode, pegar essa frente, vai me parar, e isso, eu estou falando, até, minha articulação, 12 quilômetros, por exemplo, que, para mim, a culpa nesse momento, eu, muito simples, estou nessa frente agora, por quê? Porque, mas, aquela paciente, gente, eu não aguento mais, eu estou lá, na escola pública, assim, ela não está falando isso, ela falou, o Anís, eu estou saindo, eu não faço mais, uma compra, até, do carro, a gente sai da rede, da futbolização, aí, a gente que estava, o ar, me parando, não, eu fiquei sumando na frente, eu vou fazer uma forma, não, vocês vão se pegar, né, e aí, está sendo uma passagem de oração, e uma força, né, então, eu não sei, o que te diga, eu acho que a gente, eu acho que a gente, você não tem nada, porque a gente, vai aprender, e assim, eu não sei, eu não acho que a gente, desaprender, e perder essa liberdade, de repente, para a gente, de todas, a gente foi muito, livre para isso, tem muitos movimentos, assim, para baixo, e, a gente, para isso, gente, e isso, como os povos indígenas, você mesmo falou, eles, se eles estruturaram, sozinhos, porque eles são tontos, não, eles foram, se estruturaram, de cima para baixo, porque, essa estruturação, é uma patria, de interesse sim, então, isso, vai ser construído sempre, as coisas do mal, mas, vai ser sempre, por isso que eu falei, eu acho que, esse é o desafio, a autogestão, e, exatamente, esse auto educado, como consumidor, porque, a desabilidade nas cidades, e, isso, essa cidade, eu acho que, ela é, top, assim, porque ela é muito grande, muito moderna, e tudo, ela é, muito, ao mesmo tempo, que ela é uma vida, muito cruel, tismada, assim, ela é uma vida, muito cômoda, porque, pensa bem, ah, eu quero água, tímido, né, ai, eu, brigadeira, agora, noite, pindo, liga a luz, ai, eu quero comer um morango, pelo outono, ai, vai lá, pelo outono, quer dizer, eu quero comer um morango, ai, vai lá, não, você procura um morango, qual é a direção, que você tem de trás, entende, ai, eu quero tirar o meu cocô, aqui, de casa, promô, tudo parece, o mesmo que a gente, o alimento, o mesmo que a gente, mas, o mesmo que a gente, o mesmo que a gente, entendeu, é isso que você come, sei lá, está na, não sei se como fala, a visão de mundo, do indígena, mas, porque a ciência, já é um suíço, também, entende, se você come milho, ou carbono do seu corpo, porque eu estou com o carbono do milho, então, tipo, milho, a gente fala, assim, sou doçada, também, mas, eu quero comer a mesa, entende, mas, não, a gente, sei lá, a gente, está muito, então, é uma vida que não deixa muito espaço para isso, então, você fala, eu falo disso na minha aula, eu dou conta para a pessoa, se pensar entre, esse 9 e 25 anos, não é outra coisa, é isso, problemas de saúde, sociais, de tempo, diabetes, obesidade, de formos, a gente, os lugares, isso, roubando, assim, eu não sou o corpo, porque, nem no meu corpo, eu entro, se for a nossa comida, que é comida, e, por exemplo, eu, os meus alunos, todas as alunas, tem a ver, com a cháptica crônica, com a que é o Brasil, que é a cháptica crônica, com a cháptica crônica de sono, com a ansiedade, porque eu sou o corpo, com a comida, e, sei lá, eu, eu, antes de chegar aqui, eu não me andei hoje, eu não me serei cedo, aí eu estava pensando, vou ficar de chá, eu vou procurar, eu vou procurar comer, eu falei, não, vou comer, porque você vai ter com medo, não fala de palito, mas, sabe, você era na sociedade da vida, eu falei, não, beleza, vou beber água, para não ter chá-feira, porque eu vou comer isso, sabe, é difícil, aí, eu sei que só é sustinho, para tudo feito, mas, fora isso, minha cultura alimentar, aqui do Brasil, você vai ter consumido, é muito rápido, a outra, realmente, a visão indígena, eu não conheço do alimento, mas, assim, existe uma cultura alimentar, afinal, tanto feito tradicional, é decente, o meu arroz, tem uma insulina, mas, agora, enfim, a última que eu ouvi falar, não sei, nem falo o nome, mas, sabe, que eu vou pedir gronhas, eu não burro, que eu tenho gronhas, é um saquinho, você firma, que eu vou fazer um hambúrguer, você vai, é, eu não fico, eu beber água, sabe, mas, eu vi, eu vou fugir, mas, eu acho que a gente tem que aprender, fazer, avaliando, errando, porque, também, não é o método de errar, né, mas, essas coisas de compras, você fica, ai, meu, nossa, mas, eu errar, isso, mas, essas coisas erraram, você pode ser a gente alguma, você fala, se é uma mesmo, e, também, na primeira cultura, tem uma, eu uso de uma frase, que eles falam, que, assim, que, a gente tem que fazer as coisas, numa escala, que, se der errado, a gente também consiga, ainda, dar um problema, que a gente vai gerar, então, por exemplo, os números de consumo, a questão, a questão da escala, é um cartão, por uma parte, mas, assim, eu senti muito claro, isso na minha experiência de gestão, o negócio é um caos, aí, vai com os consumidores, a gente consegue organizar, os consumidores, aumenta, aumenta o sin número, entende? Porque, eu acho que é fácil, encontrar pessoas, que querem consumir, um menino, do meio, com a pessoa de mercado, hoje, difícil é, a gestão, se for voluntária, mais difícil ainda, tem outros tipos de gestão, tem grupos, que o aplicatório se gestou, tem grupos, que a gestão é remunerada, para essa gestão é remunerada, você tem uma questão, que é uma pessoa de alimento, você, então, qual é o meu modelo? O meu modelo, é o grupo decidido, é o seu preço, também, eu acho que tem um e outro, tem que ter, às vezes, é mais simples, porque a gente, nesse formato, você tem que ter gestores, fazendo tudo, mas, você tem que remunerar, porque, quem é que vai ter 20 horas por semana, sem a gestão, resultando? Difícil, não é? Eu acho difícil, sim. Eu acho que, talvez, um grande desafio, seria, como é que seria, essa experiência de vocês, a conexão com o produtor, como é que, isso se concretiza, como é que, isso se mantém, porque, o grande desafio, exatamente, esse fluxo, você vai ter que localizar, o produtor, você vai ter escolhido, o produto que você quer, vai atender a demanda, do grupo, do som, você vai ter que ter, permanência, na, na compra, na subição, né, isso é um desafio, eu faço parte, esse evento, porque, a gente está, eu fiz um nomeado, agora, já pesquisa, durante um ano, em Minas Gerais, sobre, a área de piqueza, e, a intenção, a nossa, é, exatamente, aproximar, esses pequenos, todos que são, roubados, pelas, as apresentações, e, vendo que, aqui, na verdade, renda 100 reais, 120 reais, e, como, 15, eu estive, lá, em Lindas, para, no Conselho, o que, é maravilhoso, né, Marquinhos, ele, depende do que, dele, lá, principal, e, esse, está subindo, 100 reais, em São Paulo, está certo, e, o custo, para chegar, até, a distribuir, até, a base da terra, até aqui, não é fácil, tudo isso, e, muito menos, o que, a pessoa, graça, aqui, então, se você consegue, comprar o queijo, Marquinhos, é isso, a compra, se você, 20, 20 dias, sei lá, quanto tempo, pelo queijo, ele vem, ele pode ser curado, né, porque ele vai, quanto tempo passa, ele vai ficar mais gostoso, ainda, você tem, talvez, consiga, fazer isso, agora, como é que, isso, quem vai fazer, como é que vai fazer, quanto tempo vai gastar, essas coisas, são desafios, eu acho, entendeu, eu, 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 estou perguntando, porque eu, estou a seguinte, entrar, em algum grupo, a gente está com essa, essa proposta, no nosso, o decreto de queijo, de organizar, grupo de consumidores de queijo, certo, que é um produto, então, vamos, fazer contato com os grupos, que eu tenho, é, exato, eu, ah, perdão, eu, vou falar uma coisa, que eu vejo, que eu estou embargada nisso, na descrição de missão, por exemplo, a gente, normalmente, a outra área, com produtos muito próximos, tipo, Ibiúna, por exemplo, com as fáceis, tudo isso, vende lá, as coisas que vende um pouco mais longe, às vezes, a gente faz menos compras no ano, por exemplo, duas vezes no ano, a gente compra arroz, que vende o Rio Grande do Sul, e mel, e estoca, eu compro arroz, e a gente medirinhos, por exemplo, e aí, a gente não tem transporte, e ele também não tem transporte, então, vende caminhão mesmo, a gente paga o frete, como que a gente paga o frete? Dinuindo os consumidores, que poderia ser o caso do queijo, e aí, o consumidor sai, bom, eu estou pagando, sabe, vinte reais, não há outros, mas, dez reais, porquilo, de movimento consumido, coisa que eu digo. Oi, Oi, meu nome é Mariana, porque ele me conhece, eu pensei em várias coisas, para falar, tem que ir ao fim, mas acho que não é o lado, falar assim mesmo, primeiro, eu gostei muito, de como fez, a gente, pensar, o consumo responsável, com a terceira, porque, no primeiro momento, assim, a pessoa que a gente não tem contato, com nenhum desses assuntos, pode falar, nossa, mas o que tem a ver, né, mas acho que, na nossa própria fala, a gente consegue entender, porque, compreendendo a vida, dos povos indígenas, a gente percebe que, a nossa relação com a natureza, já volta ao sentido da nossa, é, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, é, na fala de vocês dois, agora, eu lembrei de um episódio, assim, da minha vida, que, quando eu tinha os oito anos, meus pais, estavam passando por um perrengue, assim, de dinheiro, e, aí, a gente teve que mudar de casa, e, aí, eu estava estudando a questão indígena, na primeira série, assim, e, aí, meu pai estava muito triste, e, aí, eu virei para ele, e falei, pai, por que a gente precisa de dinheiro, para viver, por que a gente não pode ser igual, os indígenas, sabe, tipo, por que a gente precisa dele, para poder comprar algo, que a gente pode plantar, assim, e, é isso, assim, eu acho que falta um pouco dessa reflexão, no nosso, no dia a dia, né, por que todo intermediário, com a natureza, tem que ser o dinheiro, né, por que a gente não pode plantar, porque a gente não pode conhecer as pessoas, que estão plantando o nosso alimento, né, eu acho que a questão de autogestão, talvez seja mais difícil, porque a gente só procura, é, montar grupos horizontais, nesses lugares, assim, o resto do nosso dia, é sempre de cima para baixo, né, sempre alguém mandando a gente fazer alguma coisa, então, como a gente, como a gente orna essa vida aqui, a gente não está construindo, com momentos da vida, que a gente está construindo, né, de pensar o que a gente vai comer, sendo que estão me mandando fazer algo, que eu não quero fazer, sei lá, um trabalho, assim, sabe, que normalmente é o que acontece, assim, então, falando um pouco da Sinodiel, eu pensei em várias coisas, gente, eu não estou conseguindo organizar, mas é que eu fiz parte da primeira semana de Meio Ambiente, e eu só estou conseguindo colar nessas duas últimas palestras, mas o que eu estou vendo, assim, da organização de vocês, gente, é magnífico, sério, eu estava falando para o pessoal, que essa exposição aqui embaixo dos documentos, foi uma das mais bonitas que eu vi, assim, esses quase cinco anos, que tem que ser mais de, não sei, quatro, é, eu sei, mas também ali, a organização do café com caneca, gente, que ótimo isso, eu achei incrível isso, então, eu acho que, assim, é muito, é muito difícil a gente ornar, né, uma vida que também não é vida, porque o trabalho, enfim, né, o pessoal que nós temos que fazer, com os grupos, onde a gente pode entender o que é vida, né, porque eu não sei o que é vida, né, ninguém sabe, alguns povos indígenas, então, então, tentando nos ensinar, resistindo, né, acho que guardando o que é vida, porque a gente, eu acho que a gente não sabe o que é, né, mas, é isso, acho que, acho que essa, essa, essa relação, né, de, enfim, entre tentar fazer esses eventos, assim, de forma mais horizontal, é, é uma relação que a gente vai construindo, vai melhorando a cada, a cada vez, eu acho que o principal sempre, é a gente fazer o negócio, depois pensar sobre o que a gente fez, acho que como, como é que foi, entendeu, que é uma coisa que na Semagel, desde a primeira vez, falta isso, sabe, tipo, a gente sempre lembra, mas é difícil, o semestre pega, muitas disciplinas, e a gente, e a gente esquece, assim, de refletir como é que foi, né, e, não sei, eu tô muito feliz, tô muito feliz, como foi essa, essa Semagel, como foi essas duas últimas vezes, que eu consegui participar, assim, teve coisas, ontem, antes de ontem, que eu ouvi, do pessoal falando, que é muito, que foi muito legal, que eu consegui, é, ter, ter ideia, acho que eu não fiz uma pergunta, exatamente, mas, foi só para tomar, essa reflexão, pós-evento, vai acontecer, numa fogueira amanhã, depois das 10, e aí, tá todo mundo convidado, sabe, aqui, onde era o Brasil, na água, aqui em frente, então, é a sua oficial, ótimo, mas, vai ter uma fogueira amanhã, tem uma questão, que eu acho interessante, nós estamos na narrativa, é isso, a narrativa, a questão, da legislação, referente a alimentos, nos seus diversos livros, desde a questão, está sendo discutida agora, do AgraTox, né, que está vulnerando, todas essas tentativas de, envenenar mais ainda, do que já está, profundamente envenenado, passa também por questões, por exemplo, como impedimentos, para que o pequeno produtor, que faz um produto honesto, limpo, que tem uma tradição cultural, como a questão do queijo, por exemplo, tá certo, seja inviabilizado, tá, então, um grande desafio, para quem quer consumir, um queijo bom, um queijo de leite cru, um queijo meia cura, curado, está certo, ele, é a legislação, né, a experiência, desses produtores, nossa, eu não sou especialista nisso, mas eu sou um bom consumidor disso, está certo, adoro, vou para lá, pego aqueles queijos gostosos, e trago, tá, é de que, quanto mais o processo, o queijo, bom, óbvio que você tem que ter alguns cuidados, para não contaminar, um queijo, por exemplo, se você abrir o queijo, e o queijo estiver cheio de buraquinho, que não forem os buraquinhos do queijo suízo, daqueles tipos de queijo que são específicos, que provocam esse tipo, o queijo tem que ser bem consistente, ele está cheio de problemas, de micro-organismos passivos à saúde, está certo, né, aí, enfim, então, mas, passo, a cura do queijo, é também a eliminação, de, dessas, do, do que é nocivo, e as bactérias, permanecem as bactérias, boas, para a saúde, boas para a digestão, boas para o alimento, né, como alimento, então, você sabe disso, mas, a legislação, ela é tão proibitiva, que o pequeno produtor, a gente fica inviabilizado, a exigência, é, é tão absurda, que você não consegue, viabilizar, então, por exemplo, está tendo uma discussão, em vários estados do Brasil, sobre a realização, relativa ao queijo, é muito importante, o consumidor consciente, estar ligado, no que está acontecendo, nessa área, porque, o que está sendo definido, vai definir, o que tipo de alimento, vai chegar para nós, e aquilo que vai ser, impossível de chegar, e até vai se perder, por quê? muitos produtores, vão parar de produzir, porque eles não têm, condições de produzir, e depois, ter que jogar fora, ou ter seus produtos, apreendidos, por exemplo, você prende um caminhão, apreendidos, e você fez ela, para lá e pega, é exatamente, tem um projeto, de ele agora, para proibir, a venda de assuntos criotas, isso, mexe com os indígenas, mexe com os sabedores, africionantes, mexe com todo mundo, e é uma questão, que é muito interessante, porque você colocou, você não pode comer queijo, porque pode ter problema, hospital sanitário, mas você pode comer, beber Coca-Cola, e você pode comer um monte, de, enfim, me pontuar, porque ter uma avalagem, um cego carinho, é chocante, meu Deus, por isso, assim, eu, quando eu comecei, no grupo de consumo, o meu principal, eu sou uma pessoa, meio abração, assim, sabe, eu sou muito, de vez, de divulgação, então, eles falam, gente, quando eu entrei, o meu grupo, estava meio, um desses momentos, de baixo, sabe, tipo, e ela, ela, ai, meu papai, do grupo, a gente, sabe, da conta, aí, o que, começamos, estava, o meu fogo principal era, eu quero comer um alimento, sem veneno, que eu consiga pagar, e não decorrer, desse trabalho, eu, para mim, cada vez, para mim, claro, a importância desses, desse engajamento, porque, tanto, para a questão da escala, quanto, por exemplo, a gente tem uma sensação, de que a gente não pode fazer nada, porque os caras são muito poderosos, sabe, a bancada ruralista, gente, é muito poderosa nesse país, é um negócio chocante, né, e, eles vão em conta da saúde pública, dos direitos indígenas, dos direitos dos povos tradicionais, de tudo, da gente, está fumigando as cidades com randava, mano, tipo, por favor, né, então, assim, eles vão em conta de toda a sociedade, na verdade, né, e, em troca disso, o que que eles dão? Nada, tipo, para a gente, não tem muito retorno, são tais poucos, assim, mas me perdi, que eu ia falar, por isso que eu acho bem importante essas articulações, assim, e a gente, nessas articulações, a gente tem o poder, você falou do ano eleitoral, eu nem vou, porque eu sou estrangeira, mas, não, a gente tem o poder, porque o poder que a gente tem é esse, como consumidores, e como votantes, então, tipo, sei lá, o projeto do Doria foi parado, por exemplo, por quê? Por a pressão popular, porque todo mundo fala, não, não, esse negócio é para o seu filho, sabe, não há vergonha, foi barrado, parecia impossível, mas, agora, está sendo discutido, com o Valdas, e projetos de lei, que já foram aprovados, mas, porque eles são sorrateiros, não é isso, esse projeto do Cero Tóxico sair, eles estão votando, semanalmente, faz dois meses, aí, fica, ai, em jogo do Brasil, vamos votar? Eu acho muito, cada vez, eu acho mais importante, que não é na minha vocação, falar sobre, ter essas articulações, e aprender, a gente precisa, com essas ferramentas, ainda tem pessoas que sabem fazer, que sabem respeitar a palavra, que a gente foi desaprendido mesmo, a gente precisa aprender, mas, assim, dá para fazer isso aqui, você tem que ter, um pouco de, vamos lá, gente, está certo, e não desanimar, quando é errado, eu acho, não, e existe, não é quando você disse, como é relativamente, tem momentos de baixo, é assim, né, é assim, ah, isso é, você, eu não sei, alguém falou dessa questão, das discussões, isso é muito interessante também, porque, meu, eu estou lá, isso, desde 2010, né, também, com diferentes sintéticas, das atuações, a gente sempre discute algumas coisas, uma hora por mês, a gente, ou junta, para discutir questões, tem questões, que, não é, é tipo, igual, volta, solução, sempre volta, x que estamos, tá, acho que essa é a sessão, tem algumas questões, que voltam sempre, as pessoas vão mudando, e a trabalho do grupo continua, e as questões voltam, ah, isso já foi discutido, a gente já fez assim, depois assim, depois não mudou, depois mudou de novo, vamos mudar de novo, e, é legal, porque também, aí vai, acho que, com muitos anos, deve chegar num ponto ótimo, assim, de funcionamento, assim, vocês, que, todo mundo, principalmente, quem está preto, são bem-vindos, para chegar, e, principalmente, que se vê algum apetite de gestão, são super bem-vindos, Boa noite, eu gostaria de fazer uma informação, e também, que não sai, que brilhando, nós vamos, é, podia ter, vocês têm algum local, que a gente possa, divulgar a informação? Você pode, passar, colocar no evento, no Facebook, tá, eu vou fazer isso, então, a gente vai criar, você, de vez, divulgação, bem ampla, um caminho, para você saber, é o próprio site do SESC, tá, que vai ter, você procura a programação do SESC Piranga, vão ter rodas, assim, a nossa, a programação vai ser assim, todo final, último fim de semana, a partir de setembro, vai ter roda de conversa, a terceira roda, vai ser sobre gestão do território, a gente vai pegar experiências, de, nós vamos trazer, a experiência do Alto Rio Negro, não sei se vocês sabem, foi, foi registrada pelo IFAM, né, como bem, em material, de interesse nacional, que é uma experiência super rica, de, procedimentos, de manejo, de várias espécies ativas, espécies processadas, feruzindo, né, a gente vai trazer o Maribelton Baré, que é o presidente atual da federação, das organizações em rio do Rio Negro, tá, que é a maior federação, de organizações que tem no Brasil regional, são, quinhentos e tantas comunidades, articuladas por essa federação, e nós vamos trazer, uma, vai ser sempre homem e mulher, a gente está dando ênfase, também, para a questão do protagonismo feminino, desse projeto chamado Saue, tá, projeto chamado Saue, E aí a gente vai estar trazendo uma mulher, também, que vai estar falando, da experiência dela, é, quem vai estar vindo para cá, vai ser a Marina Terena, tá, Marina Terena, ela, ela mora no Mato Grosso do Sul, e, ela vai trazer a experiência do povo dela, em relação aos manejos e tal, que estão, muito desde, sendo perdidos, né, por povos aqui, de São Paulo, por exemplo, tem, né, então a gente vai estar discutindo, a segunda roda vai ser sobre cosmologias, o que eu tentei ensaiar para vocês, muito rapidamente, vocês vão poder ouvir, dos próprios, então vai ter, vai a Almerinda, Italiana, que também lá no Amazonas, e vai vir uma pessoa maravilhosa, são duas mulheres que eu estou falando, nessa roda, vai ser a Saue, e a Maixacalinha, o povo Maixacalinha de Minas Gerais, é um povo muito interessante, muito rico, e tem uma coisa, com essa questão do alimento, da saúde, sabe, que vocês vão aprender muita coisa ali, tá, é a primeira roda, é uma roda mais, como é o fim, início, fim do processo eleitoral, a gente vai trazer a estratégia, que é a resistência, na luta pelo território, que a questão do território, é a questão fundamental, que sem o território, eles não viram a vida deles, então, eles vão trazer a discussão, de como é que eles estão trabalhando, o que é o território para eles, e quais são as formas, que eles estão fazendo, para, então, tem essa experiência, da Letícia Guarani, e vem o Gretan Pengang, que é um líder importante, Pengang, no caso, lá de Paraná, mas ele é uma indireção nacional, ele está articulado, comissão executiva, da articulação dos povos em dia do Brasil, que é a PIB, que é uma articulação, a principal organização em dia do Brasil hoje, que é inclusive, a que projetou a Sônia Guadalajara, para esse ambiente, que na realidade, essa candidatura dela, não quero defender a candidatura de ninguém aqui, mas ela tem um sentido mais simbólico, de trazer esse debate, para nós, para que a gente entenda, que esse debate, não é um debate de interesse dos índios, apenas, é um debate de interesse nosso, que toca nessas questões básicas, e a grande discussão que está sendo feita, é como é que a gente recupera o bem viver, como é que a gente quebra esses parâmetros todos, de uma sociedade, que está levando ao adoecimento, tanto físico, quanto espiritual, da gente, das pessoas, em massa, é uma coisa massiva, epidêmica, Fala, Cariri, Aproveitando a pergunta dela, as oportunidades que vão ter, nesse evento, no Sesc, da gente estar indo, como monitores, ou voluntários, ou mesmo, se tiver, outra oportunidade, de fazer, uma integração, eu tenho uma proposta para vocês, inclusive, com esse grupo da CIMAGEL, para dar uma oportunidade, eu tenho uma proposta para vocês, se vocês organizarem um grupo, de umas 40 pessoas, a gente consegue um ônibus do CES, para levar vocês, é um sábado, é um sábado, manda logo, porque eu tenho que passar essa demanda, a Diana lá, que me cobrou isso, eu estou organizando, um grupo, eu não quero levar, eu acho importante, os índios estarem lá, os índios de São Paulo, estarem lá, estou tentando ver, para o Jaraguá, o pessoal, da Penandeia, mesmo os índios, que de novo, se eles conseguem, se organizar para aí, que é um sábado, talvez seja um bom dia, mas também está, às vezes, um é, mas é um dia, que não é, não tem atividade, então, a gente vai, uns dois ou três anos, a gente vai conseguir, para garantir um público, bacana, e no final, vai continuar bem, até novembro, esse projeto, e no final, nós vamos construir, com uma grande exposição, só que a exposição, vai ser assim, a gente vai para vários lugares, no Brasil, para tentar conectar, comunidades, com esse projeto, e quem vai construir, essas exposição, são eles, então, nós vamos deixar grupos, por exemplo, se eu for conseguir, já estou esperando uma ligação, aqui do Marquinhos Chukuru, que é o filho do Chicão, que foi assassinado, é um grande líder, do território do Chukuru, que é um lugar maravilhoso, certo? E aí, se a gente for lá, a gente vai deixar um grupo lá, eles vão se organizar lá, que vão começar a pensar, fazer, inventar, eles têm um teatro deles, vão querer trazer os materiais, para trazer alguma coisa que simbolize, que tenha um significado simbólico forte, e que ao mesmo tempo, permita que todo mundo, que for lá, tenha uma aproximação, com essa realidade, a partir da ótica deles, não da minha ótica, não da ótica do branco, certo? porque é sempre colonizado, a gente tem que descolonizar a nossa cabeça, né? É, tem que fazer isso, fazer o exercício diário de descolonização, é difícil, incluir na simbólico da roda, faz parte disso, essa questão de conseguir dialogar, conseguir conversar, né? Você vai na aldeia Guarani, uma roda, quem está em pé, fala, os outros todos ficam em silêncio, né? Porque eu estou discutando, então, tenha um respeito pela palavra, você tem rodas de escuta, né? A gente tem que praticar isso, certo? Rodas de escuta. Então, é isso, então, vamos divulgar, vai divulgar novamente, esse evento aí, vai ter o site do SESC, a gente vai ter, é, o material próprio de divulgação, a gente manda para vocês, a próxima, o próximo, sempre vai ser, no último fim de semana, de cada mês, exceto o mês de novembro, a partir do final de setembro, a partir do final de setembro, tá? Por exemplo, a primeira roda é 29, aí já tem outra atividade lá, que é, os índios que vierem, vão sentar com a gente, vão começar a pensar a exposição, e assim, todos os viagens que a gente quiser, tá? Obrigada. E é todos os sábados, né? Todos os sábados, é sábado, exato, e aí depois que a exposição for montada, vai ficar um tempo lá, e aí, vai ser a exposição de coisas inertes, e coisas vivas, certo? As situações, vão ter situações, a gente vai divulgar depois, o que vai ser, não sabendo o que vai ser, vai ser construído, baixo para cima, tá? Aplausos. 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 também, quem quiser.